por alguma vez algumas sementinhas que foram plantadas com muito amor e carinho na terra bem fofinha. E a menina regou com água bem fresquinha. Uma receita para lá de especial, que juntou com o calor do sol, o frescor do vento, conversas e sorrisos no quintal. E as sementinhas sentiram e perceberam os cuidados da menina e da natureza. E em dias diferentes, contaram a sua beleza. Cresceram, cresceram, cresceram e que grande emoção! Cada qual no seu tempo presenteou a menina com um lindo botão. Flores rosas, amarelas, laranjas e violetas. Colorindo o quintal e chamando as borboletas. E com seu baleta, convidaram os caracóis, os pássaros e as joaninhas para completar o cenário da primavera que vinha. É a primavera, é a primavera sim! Flores alegrando os bichinhos do jardim. É a primavera, é a primavera sim! E as borboletas colorindo o céu pra mim! Flores alegrando os bichinhos do jardim. E as borboletas colorindo o céu pra mim! Parabéns. Vídeo colorido, uma mágica sem pé, lindas cores que escondem nas rodículas do ar. E o sol com os seus raios vai virando lá no céu, muitas cores cintilantes como a arte no papel. Quantas cores! O céu sorriu! Vermelho, laranja, amarelo, anil Verde, azul, violeta, brilhar É o arco-íris mágica no ar É o arco-íris mágica no ar É o arco-íris mágica no ar